Bom, a minha piora ressaca foi uma vez um torre de tequila. Era aquela tequila flamejante. Era um open bar de tequila lá e botava fominha. E eu falei, ah, eu aguento tudo, pá, tomei umas 20. Arrumei uma confusão até, os caras queriam me bater, fugir do bar, foi uma encrenca. E foi uma semana com dor no estômago. Desde então eu não tomo mais tequila. E cada vez mais eu virei fã de cerveja mesmo. Ai, sacas, aquelas que a gente fala, nunca mais vou beber, mas a gente bebe, a gente sabe.